Ah! Olá! Oi, você é o moço? Ah, eu vou querer, deixa eu ver... Ah, um cachorro quente! Quente! Uau, que rápido! Hum, você é muito rápido! Quanto custa? R$30,00! Ah, R$30,00? Sim! Sabe o que é, moço? Eu esqueci o dinheiro em casa, mas eu vou lá buscar, tá bom? Aqui está, moço! O dinheiro! Tá certinho! Agora eu vou comer o meu lanche! Ai, que delícia que tava esse lanche! Ai, eu vou comer o meu lanche! Onde é o meu lanche? Moço! O meu lanche sumiu! Não, meu pequeno! Preciso procurar! Onde está o meu lanche? Peraí, 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 Bruno! Peraí! O que o Venom está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui, Venom? Eu estou comendo o lanche! O lanche estava uma delícia! Eu não ia ter o meu lanche! Eu não ia ter o meu lanche! Eu não ia ter o meu lanche! Ah, não era meu lanche? Não era! É para! Coma, 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 coma! Ai, ai, ai! Calma, calma! Eu vou explicar! Coma! Coma! Muito bem! Você comeu! Ah, muito bem! Você me ajudou muito, viu, Bruno? Sim! Parabéns! Não tem lanche! Mas eu estou sem lanche agora! Não! Tem um pouco bem! Não tem problema? Tem sim! Eu estou com fome! Ah, tem outro! Tem outro! Ui! Ai, viu! Você é demais, cara! E está uma delícia! Peraí, você tem ketchup? Não! Ah, aí! É ketchup, não é pimenta não, né? Isso! É! Essa é a pimenta que eu quero! Ah, essa daqui é a pimenta? É! A preta é a pimenta, né? É! Qual que é a pimenta? É essa! Ah, essa aqui é a pimenta! Opa! Ah, então tá! Isso! Hum! Que delícia! O cheiro está demais, sabia, Bruno? Sim! Você sabia que um dia eu fui em um lugar e eu peguei e... E não tinha ketchup lá, sabia, Bruno? Mas agora eu vou comer o meu lanche, tá bom? Não dá licença, porque... O meu... O meu... O meu lanche! Bruno! O meu lanche eu sou meu de novo! O que agora? Será que foi o Venom de novo? Não! Foi ele! Quem? Ah! Thanos? O que você fez com o meu lanche, Thanos? Ora! Eu comi! Eu estava morrendo de fome! Ah! O que a gente faz quando está com fome? Não! Não pode! Ai! Ai, Bruno! Você é muito bom nisso! Sim! Eu tenho outro! O que, Bruno? Outro! Ah! Você tem outro! Ah! Que bom! Que bom! Hum! O cheiro está muito bom! Oi, Superman! Oi! Tudo bem, Superman? O que? Superman! Bruno! Bruno! Eu fiquei sem lanche de novo! O Superman! O Superman! O Superman! O Superman! O Superman! Você comeu meu lanche de novo! Primeiro, apareceu o Venom e comeu meu lanche! Depois, apareceu o Thanos e comeu meu lanche! Doce, o Thanos e comeu meu lanche! Doce, eu parei de eu! Agora apareceu você! Sim! E comeu o meu lanche! Ah! Tchau! Comei! Eu gostei! Eu gostei! Eu gostei! O Bruno! Bruno, está me dando um negócio. Faz o seguinte, Bruno. Vamos fazer assim? Me dá um sorvete, vai. Um sorvete. Olha, eu cansei de lanche. Já que eu não vou conseguir comer lanche, então eu vou tomar um sorvete, vai. Hum, que delícia. Tu quer esse sorvete aqui de abacaxi? Ai, tá delícito. Bruno. Bruno, o sorvete caiu no chão, Bruno. Eu vou pegar a outra. Eu vou pegar a outra, por favor? Tá bom, pega a outra, por favor. Tá bom. Ai, eu tô muito azarado hoje. Ai, o outro. Segura pra mim que eu vou comer. Bruno, você tá de brincadeira comigo, né? Você derrubou... De novo. Derrubou com o taú. Ai, meu Deus do céu, eu tô com muito azar. Você não pegou do chão, não, né? Você pegou do chão esse? Não. Ah, é novo? Sim. Ah, então tá. Deixou demais. Nossa, tá trinta e dote. Ai, que delícia. Esse tava bom. Até que enfim consegui comer alguma coisa. É... Mas e aí, Bruno? Sim. Eu vou ter que pagar por tudo isso? Sim. Não, Bruno. Mas eu não comi nada. Eu vou ter que pagar. Bruno. Bruno. Sim? Eu não posso pagar. Eu não comi nada. Bruno. Bruno. Porque eu não comi nada. Porque eu não comi nada. Porque eu não comi nada. O Thanos que vai pagar. Thanos, você vai pagar. Eu não vou pagar. Thanos, você vai pagar? Eu não vou pagar nada. Eu não vou pagar nada. Hã? Quem que vai pagar, então? Oh, Superman. Ah, Superman, você vai pagar. Você comeu meu lunch. Não. Não. Você não pagou, não? Não. Pode ser que você não tem dinheiro. Eu tenho só o dinheiro daqui dentro. Dentro da onde? Aqui. Aqui? Ah, mas aqui é o dinheiro do Bruno, né, Bruno? É o dinheiro do Bruno. É o que ele ganhou. Ah, Bruno. Sim. Você tem suco? Deixa eu ver. Ah, aqui, ó. Fala que suco de laranja. Ah, tem suco de laranja. Suco de fruta. Suco de fruta. Ah, aqui, deixa eu ver. Ei, ei, ei. Ô, Bruno. Cara, o seu cabelo tá no olho, cara. Olha isso, Bruno. Olha aqui pra mim. Olha, você tá com o cabelo muito grande. Vamos cortar aqui, ó. Vamos cortar o cabelo. Não, não, não. Vamos cortar o cabelo. Não, eu não tô aqui. Você não vai cortar o cabelo, não? Não. Ei, não tá atrapalhando esse cabelo no seu olho? Não, dá aqui. Ah, dá aqui. Hum, dá. Ah. Ei, ei. Ah, o Thanos, é hora de dormir por acaso, Thanos? Tá bom. Deixa eu dormir. Thanos, não é pra não dormir. Ah, seu folgado, você vai tomar suco agora, né? Vai tomar o suco, né? Ah, Bruno. Tá tomando o suco aí, ó. Ele tá tomando o muco. Você vai fazer xixi na cama, se você tomar muito suco desse jeito. Né? Ele fazia xixi. Ih, ele fazia xixi. Ele fez xixi na cama? Tá tomando o muco. Ai, meu Deus. Ô, Bruno. E cadê aquele Venom? Ainda bem que o Venom foi embora, né? Porque ele é muito feioso. Não, ele tá dormindo também. Não, ele tá dormindo também. É do lado do muco. Venom, é torta, torta. Venom. Venom. Acorda, Venom. O que? Venom, você é muito maldoso. Você comeu meu lanche, cara. Eu tava com muita fome. Não tá aqui. Agora você vai ter que pagar lá o lanche. Vai ter que pagar o Bruno. Agora fica fingindo aí, né? Sim. Agora tá fingindo que tá caindo, né? Tá bom. Ah, ele é muito feioso, Bruno. Cuidado com ele. Ah, ele vai ter que lavar a louça. O Bruno, ele vai ter que lavar a louça pra pagar? Não, tá aqui. Ah, Bruno, deixa eu falar uma coisa. Você tem pizza? Não, tô aqui. Ah, vai, abre aí. Deixa eu ver se tem pizza. Uau, que pizza cheirosa, Bruno. Tá aberto, irmão. Deixa eu ver. Tá aqui. Olha, essa pizza aí tá demais. Deixa eu comer. Nossa, tem isso aqui. Desculpa, pessoal. Eu arrotei. Eu arrotei. Mas tava muito boa, Bruno. Deixa eu comer mais. Tava quentinha. Uma delícia. Uau. Gostei, gostei. Vou voltar mais vezes aqui na sua barraquinha porque tá muito gostosa. Tá bom? Não dá. Superman, você comeu a pizza do Bruno? Eu tô aqui. Tem. Sim? Sim. Ou não? Eu tô aqui. Ah, tá. Mas agora eu vou precisar ir embora, tá bom? Sim. Eu vou embora. Tchau, Bruno. Deixa eu dar um beijinho aqui. Vai pra tu canal. E se inscreve no canal. E dá o like. E compartilha esse vídeo com seus amigos. E até o próximo vídeo, né, Bruno? Tchau. 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 Tchau.